Um dos delatores da Odebrecht afirmou ter sido pressionado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para doar mais de 20 milhões de reais para a campanha do atual governador Luiz Fernando Pezão. Leandro Azevedo contou que em 2014 o próprio Cabral comandou a negociação de doações ilegais para a eleição do sucessor. Os delatores admitiram que, na época, consideraram os valores altos. No entanto, aceitaram porque a Odebrecht tinha interesse em vários projetos no Rio de Janeiro e preferia a eleição de Pezão. O ex-executivo Leandro Azevedo disse que apenas Sérgio Cabral se envolvia nas tratativas, inclusive cobrando por atrasos no pagamento. Luiz Fernando Pezão, porém, nunca teria negociado pessoalmente. O delator contou que o combinado era fazer os pagamentos para Renato Pereira, dono da agência de publicidade Proli, que fazia a campanha do então candidato Pezão. A denúncia foi confirmada pelo ex-diretor da empreiteira Benedito Júnior. Ele detalhou aos procuradores da Lava Jato como foi a distribuição do dinheiro. Os números que a gente levantou e tem comprovação, eles montam alguma coisa com 125 milhões. 95 diretamente ao governador Sérgio Cabral e outros 20 e poucos pagos na campanha do doutor Luiz Fernando Pezão. Então seria 20 por Pezão, mais quantos para o Cabral? 94 milhões. Cabral, outros 20,3 milhões em reais e um milhão de dólares pagos ao marqueteiro do Pezão, a pedido do governador Cabral. A assessoria de imprensa do governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, afirmou que ele nunca recebeu recursos ilícitos e que as doações de campanha foram feitas de acordo com as regras da justiça eleitoral. Já a defesa de Sérgio Cabral não quis se manifestar em meio a mais essa denúncia para Cabral.